A bola é errada, dá um contra-ataque para o Corinthians, Wagner ficou na cara do gol e perdeu, voltou para a chance do gol, gol Elias, gol do Corinthians. O torcedor do Corinthians é o primeiro a comemorar o gol do Maracanã, veja como o Everton cruza mal a bola, dá de presente para o Jadson, ela passa pelo Elias mesmo que dá um passe lindo para o Wagner, o Wagner perdeu o gol, no rebote estava ali o Elias para fazer o movimento automático mecânico. A bola é o primeiro a comemorar o gol do Maracanã.